A gente começa esta edição falando sobre a guerra que envolve Israel e o grupo Hamas na região da faixa de Gaza. Desde o início deste confronto, no último dia 7, o Brasil, que atualmente preside o Conselho de Segurança da ONU, tem trabalhado junto com outras nações em busca de uma solução para o conflito. E hoje o Conselho de Segurança analisou uma proposta do governo brasileiro. Quem tem essas informações e conversa ao vivo com a gente é o repórter Pablo Mundin. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Carol, Roberto e a você que nos assiste. A guerra entre Israel e o Hamas completa 12 dias com quase 5 mil mortes e mais de 17 mil feridos. Entre as vítimas estão pessoas que estavam em um hospital na faixa de Gaza, bombardeado nesta terça-feira. Em recuperação aqui no Palácio da Alvorada, após cirurgias no quadril e nos olhos, Lula condenou o ataque. Pelas redes sociais, o presidente disse que o ataque ao hospital é uma tragédia injustificável e fez um apelo para que inocentes não paguem pela insanidade da guerra. Desde o primeiro dia de conflito, o governo brasileiro tem defendido uma solução pacífica. Lula chegou a fazer um apelo à comunidade internacional e à Organização das Nações Unidas, pedindo a libertação de crianças e mães palestinas e israelenses sequestradas. Na presidência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil propôs uma resolução sobre o conflito. Entre as propostas estava a criação de corredores humanitários para entrega de mantimentos básicos e a retirada de civis da zona do conflito. A proposta brasileira recebeu 12 votos favoráveis e apenas um contrário, que foi dos Estados Unidos. Ainda assim, a proposta brasileira foi rejeitada. Isso porque os Estados Unidos são um dos cinco países que possuem cadeira permanente no Conselho. Quando uma dessas cinco nações veta uma proposta, ela não pode ser aprovada pelo grupo. Mesmo com a rejeição, o governo brasileiro espera uma nova solução para o conflito. Hoje, o chanceler Mauro Vieira embarcou para Nova York, nos Estados Unidos, para cumprir agendas da presidência do Conselho da ONU. Na semana que vem, no dia 24, está previsto um debate para tratar sobre a situação no Oriente Médio. Nesta reunião, países vão poder se manifestar e apresentar soluções para o conflito. Eu volto com vocês. Ok, Pablo, obrigada pelas informações.